Muitos dias começam o violão pelo tambor. Não exige regras, sabe? Eu tenho violão que eu começo pelo braço, tenho violão que eu começo pelo tampo, outros começam pela lateral, vai ser um bom começo, que é a peça principal do instrumento. A escolha do tampo é um dos passos mais importantes para fazer um violão de categoria. Ele é responsável por um percentual grande do resultado sonoro. O entendimento desse som gerado pela madeira é que vai possibilitar, então, se construir um instrumento de qualidade. O Thier tem que ter embasamento técnico, teórico, dos grandes instrumentos, feito mundo afora. E baseado nesse entendimento, ele vai criar o conceito dele de construção, vai analisar a estrutura do instrumento dele e chegar num consenso de som que seja ideal para ele e para os músicos. A inspiração é essa, é você aliar a técnica, o conhecimento e buscar um timbre que identifique o seu trabalho. Você analisa a madeira, ela não pode ser madeira fraca, ela não pode ter falhas na estrutura dela. E o principal mesmo é a característica timbrística dela, tem que ser a madeira que cante. Porque se a madeira não cantar, você, muito provavelmente, não vai ter um instrumento que tenha riqueza timbrística. A questão do visual, da estética, ela tem que ser trabalhada, tem que ser pensada, mas não é tão importante quanto a sonoridade. O sonho de todo músico é ter um instrumento que seja bastante sonoro, mas que tenha riqueza timbrística. Falar de som de instrumento é muito complicado, porque cada pessoa tem uma concepção nessa relação de sonoridade. Muita gente fala em fazer réplica de instrumento, eu acho que isso é uma doce ilusão. Você não copia, você não replica o instrumento. Você pode até replicar a estética do instrumento, mas sonoridade não se replica. Quando ele tem habilidade, é sensível, ele consegue instrumentos parecidos. Agora, dizer que ele vai conseguir instrumentos idênticos na sonoridade, não, não existe isso. As madeiras são distintas, cada material reage de um jeito, cada instrumento é único. Logo quando eu encomendei um violão de oito cordas para mim, era um violão de oito cordas, com os trastes retos, normal, para tocar nessa posição normal. Só que ele tinha uma corda mais aguda e uma corda mais grave. Quando ficou pronto, eu vi que ele estava muito duro e tal, mas eu estava muito empolgado com aquela coisa. Finalmente tem um violão de oito, eu tocava de sete até o momento, e aí aquela corda mais aguda e tal. Umas três semanas depois de eu ter pegado o violão, eu fiz um concerto lá em São Paulo, e eu voltei nesse show com uma tendinite filha da puta, assim, na mão esquerda. Voltei tudo destruído aqui, porque o violão estava extremamente tenso aqui. Voltei com isso aqui tudo detonado. Eu tentei arrumar uma solução, e a solução que eu falei, ah, vou testar esse negócio de postura vertical. Então eu sentei no chão, coloquei o violão aqui no colo e comecei a tocar. Eu apostei naquilo ali porque eu me sinto mais relaxado e eu me sinto mais livre. E eu acho que é uma postura ergonomicamente mais interessante para improvisar, para sentir. Apesar de que ela ainda me limita em algumas coisas, no sentido, por exemplo, de mental, assim, né, de pensar nos acordes, a coisa disso não ter o olhar, isso dificulta um pouco. Não é que dificulta, né? Você tem uma... você está acostumado a pensar de uma certa forma, e de repente você tem que começar a pensar de outra. E eu toco oito cordas, e não seis cordas, que eu poderia estar tocando seis cordas com essa posição também, porque seis cordas eu sentia limitado, porque eu sempre tive essa mentalidade de compositor. Eu achava as músicas de violão muito repetitivas. Hoje eu acho as minhas músicas muito repetitivas também, mas, sei lá, quando eu estava estudando repertório, eu ouvia coisas, né, Debussy, Stravinsky, e o repertório de violão na realidade é um repertório mais ingênuo, assim, né? Durante muito tempo isso me incomodou muito, então eu comecei a tocar sete cordas, não para tocar choro, mas para poder ter uma realização harmônica melhor no baixo e tal. E aí permite abrir um pouco mais a cintura e você começa a usar outras afinações, tocar em outros tons, dar uma ampliada e aí meio que acalma essa coisa meio... que é uma complexidade maior, né? Essa coisa que eu tenho de ter uma complexidade maior. Aí eu tenho mais recurso para compor, né? Na segunda rodada. A primeira que você fez ficou ótima. A primeira ficou boa? Ficou boa. Essa aqui é diferente. Para pegar essa entrada aqui... Direto. Nesse andamento tão feliz. Perdão. Eu tenho uma sensação muito positiva de que o projeto Brahms, ele vai... evoluir cada vez mais, né? Que é um projeto maravilhoso. Há quem diga que é um outro instrumento. Que seja outro instrumento. Mas... É... É um instrumento que possibilita... Uma textura... Enorme. E isso possibilita um discurso musical... Muito interessante, né? Sem contar que... É um instrumento estiloso, né? O cara focar na posição vertical... Tem uma caixa de ressonância e tal... Tem um visual todo... Elegante. Eu acho que faz diferença pra mim. Eu acredito muito nesse projeto. Eu acho que... Ele... Só tende a crescer mesmo... E... Ganhar cada vez mais abertos, né? E ganhar cada vez mais abertos, né? Ele... 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 É... Eu你是 drogas... Então... Amém.